DJ Graphe XP, o Destruído de Mundo Respeita esse nome, faz favor, é o Mateus Inventora Esse é o DJ Japão, tu só toma nem não Toda hora ela fala pra mim, pra botar dizendo que ama Toda hora ela fala pra mim, pra botar dizendo que ama Deixa eu dizer sem vergonha, só safada, só firanha O G tá pré, envolvido de mal, ele me deu gostei que ela passa O Zá Tlopé é envolvido de mal, ele me deuboxei na força andam vergonha, carrega é doidão, o piranha do peixe me escuta Vai, jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piraca pra fora, tua joelha é gostosa e me chuta Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piraca pra fora, tua joelha é gostosa e me chuta Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piranga pra bora, tu ajoelha é gostoso e me chora Jura pra mim você chora, jura pra mim você chora Vou botar minha piranga pra bora, tu ajoelha é gostoso e me chora Jura pra mim você chora, jura pra mim você chora Vou botar minha piranga pra bora, tu ajoelha é gostoso e me chora Aê, só cor, hein, só cor pra gostosa Bagulha é doida, hein, caralho Aproveita que essa é mais uma, dá mais uma Toda hora ela fala pra mim, pra botar dizendo que ama Toda hora ela fala pra mim, pra botar dizendo que ama Deixa dizer sem vergonha, só safada, só piranha Hoje eu tô pra envolvido de mal, ele me deu, consigo na força Os antropéu envolvido de mal, ele me deu, consigo na força Então pega o bagulho é doidão, o piranha do pêssego escuta Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piranha pra bora, tua joelha é comsada e me chupa Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piranha pra bora, tua joelha é comsada e me chupa Oi, jura pra mim você jura, jura pra mim você jura Vou botar minha piranga pra bora, tu acha um milhão gostoso e me chura Oi, jura pra mim você jura, jura pra mim você jura Vou botar minha piranga pra bora, tu acha um milhão gostoso e me chura Oi, jura pra mim você jura, jura pra mim você jura Vou botar minha piranga pra bora, tu acha um milhão gostoso e me chura Aê, só cora hein, só cora pra goçosa Com a mulher doida, hein, caralho Aproveita que essa é mais uma Dá mais uma Esse é onde tem a falsa Nossa, tô madenha Respeita esse nome, faz favor É o Matheus e Neto Gente é grafite, pê E que tô indo de fundo